Fala galera do Backstage, esse vídeo não vou vir com muito ânimo fazer não, tá? Porque não é um dia muito legal pra mim, não é um vídeo muito legal de se fazer, tá? Não é uma notícia muito boa, mas é aquela história, eu não consigo esconder nada de vocês, né? Apenas por alguns dias, mas eu não consigo esconder nada de vocês. E, infelizmente, a nossa X3 foi danificada, tá? Acredito eu que muitos de vocês podem até achar que é besteira, vocês podem até estar certo, mas eu achei que foi um dano, poxa, chato, não foi uma coisa muito legal não, não é uma coisa legal que acontece em carro, principalmente quando você é um entusiasta e quando você ama o seu carro, né? O carro que eu mais amava era o Corolla, eu tava arrumando ele aos poucos. O Corolla foi embora, tomaram um Corolla de mim e eu me apeguei muito à X3. Hoje, da nossa frota, é o carro que eu mais amo de longe, é o que eu mais gosto de longe, tá? É o carro que eu mais cuido de longe e eu deixei isso acontecer com o carro, tá? O que que aconteceu, galera? Eu vou explicar pra vocês. No vídeo que a gente foi fazer a gravação no Porto Seco, que tava a M2, o Corvette e outros carros lá, a gente foi vítima de jogação de pedra, né? O que que acontece? Quando você canta pneu com carro, quando você faz zerinho, corre, etc e tal, o pneu joga pedra, joga muita pedra. E a X3 estava lá e ela foi metralhada de pedras. Foi metralhada de pedras mesmo, galera. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, tá? Eu vou chegar perto, vou mostrar pra vocês em detalhes. Aí vocês vão me dizer, ah Dudu, mas ela não tem película? Tem o PPF? Graças a Deus o PPF deu uma salvada, mas teve coisas que foram danificadas demais. Vou mostrar pra vocês e se for até o caso, a gente até arranquei um pedacinho do PPF e ficou uma marca ali, mas se for o caso eu até arranco mais pra vocês verem. Galera, foi triste, tá? Vamos lá ver o que que aconteceu. Primeira coisa, tá? Eu vi que foi grave porque ela tomou uma pedrada no para-brisa que trincou o para-brisa do carro. Eu tirei uma foto do para-brisa, do jeito que ficou. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou mostrar como é que ficou o para-brisa dela, tá? Na hora que ela tomou a pedrada. Aqui. Ficou desse jeito o para-brisa dela. Tá vendo isso aqui, ó. Eu fiquei na hora, né, bem chateado. E falei, cara, e agora, né? O que que nós vamos fazer? Peguei e vi. Quando eu vi que o para-brisa tinha trincado, falei, cara, certeza que ela tomou uma metralhação de pedra, né? E deve ter até estragado aí o carro em algumas partes, mesmo com o PPF, né? Bom, trincou o para-brisa. Recebeu várias pedradas na frente, em vários lugares, né? Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Vamos ver se a câmera consegue pegar, tá? Ela tá com o PPF, mas você pode ver que tem uma pedrada aqui no farol. Uma aqui também. Aqui. Aqui, tudo essas pedrinhas aqui também. Essa aqui chegou a rasgar o PPF. Essa outra aqui rasgou o PPF também. Aqui na frente, pedrada, ó. Tudo, tá tudo pedrada, 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 pedrada. Algumas são sujeiras, tá? Mas tem na grade também. Aqui foi pedrada também, tá? Aqui, ó, pedrada aqui na grade também. Essa aqui, por exemplo, não tem PPF nas aletinhas. Então, ó, pedrada, 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 tá? Enfim, recebeu uma pedrada no retrovisor. Aqui eu tirei o PPF. Eu tirei porque tinha rasgado o PPF. Vamos ver como é que ela tá debaixo do PPF. E deu apenas uma marcadinha. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vou tentar focar aqui, pera aí. Essa marcadinha que tá bem aqui. Cara, fica até um negócio. Um negócio, cara. O PPF salvou bastante, tá? O PPF salvou bastante. Infelizmente, trincou o para-brisa, tá? Aí eu peguei e fui na concessionária. Fui na concessionária. E fui ver a possibilidade do para-brisa. Eu tava meio contente. Porque eu falei, poxa, apesar dessa X3 ser importada, tem outra que é fabricada no Brasil. Deve ter essa peça pronta entrega. Não tem, galera. O para-brisa dela é diferente. O para-brisa dela não tem no Brasil. Vai demorar 90 dias pra chegar. Pensa no rolo e na confusão pra conseguir o para-brisa. Aí pra tentar me confortar um pouco, eu mandei recuperar o para-brisa dela. E ficou assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá? Se eu não conseguir mostrar, daqui eu mostro de dentro. Mas marcou o para-brisa. Várias pedradas. Ó, uma pedrada aqui. Não chegou a trincar, mas lascou o vidro dela em várias partes, ó. Em várias partes mesmo. Ó, no teto aqui também tem. Tá? Em várias partes mesmo. Chegou a marcar o para-brisa dela não ter quebrado. A que bateu aqui, trincou na hora, tá? Ela fez uma bola aqui aí. Só que a recuperação, ó. Melhorou. Mas ainda ficou essa cicatriz. Eu vou mostrar por dentro. Deixa eu ver se dá pra ver de dentro. Vou tentar mostrar, galera. Não sei se a câmera... A câmera pega. Vamos ver. Não sei se a câmera pega, galera. Mas, enfim. Aparece uma cicatriz no vidro ainda, tá? Mesmo que a gente fez a recuperação. Sem contar as outras marcas que aparecem. Parece inseto no vidro. De tão fundo que ficou. Parece aqueles insetos que batem em viagem. Marcou mesmo o vidro dela, tá, galera? Na hora eu até falei. Pô, acabou. Acabei com o carro, cara. Marquei o carro em tudo quanto é lugar. Isso aqui é pedrada também, gente? Até aqui na lateral tem. Aí, ó. Até na lateral marcou. Marcou em tudo quanto é lugar. Mas, enfim. A pedrada mais feia tava aqui nessa região. Eu peguei e ranquei a película aqui. Vocês podem ver que ela tá com a película recortada aqui, ó. Aqui, ó. A película recortada. E a pedra foi bem aqui, ó. Pode ver que tem um ovinho aqui, ó, né? Então, pra você ver. Só amassou, mas não riscou. Mas amassou. Essas aqui também deu amassada. Aqui, ó. Cara, o PPF protegeu bem, cara. O PPF protegeu pra caramba. Aqui no para-choque, ó. Essa aqui, caralho, afundou o para-choque. Vai ter que fazer funilaria esse carro, eu acho. Teve muitas que afundou o para-choque, ó. Chegou a não rasgar, mas... Tipo assim, mordeu o para-choque, cara. Muitas delas mordeu o para-choque. Muitas mesmo. Ó essas aqui, cara. Ó aqui, ó. Rasgou o PPF, essa aqui. Aqui na grade, ó. Tomou pedrada até na grade, cara. Caralho, cara. Acabou com o carro, velho. Olha aqui, até o radiador tomou pedrada, cara. Olha isso. Furou, cara. Não sei como que não furou o radiador. Enfim. Ossos do ofício, né? Aconteceu aí, tá? É... A gente pediu o para-brisa. O para-brisa vai demorar 90 dias pra chegar. É... Tipo assim... Sabe quando você ama o seu carro, acontece uma coisa que você não gosta? Tipo um negócio desse. Ainda mais o carro que você mais cuida. O carro que você mais gosta. Tipo assim... Você dá uma... Uma broxada do carro, cara. Você dá uma... Tipo assim... Te dá uma tristeza, assim, galera. Não sei se vocês me entendem. Mas quem é entusiasta de carro sabe, cara. Dá uma... Dá uma tristeza que... Eu cheguei até... Cheguei até a cogitar a troca do carro por causa disso. Mas eu tenho certeza que... Muitos falaram... Pô... Aí seria a pessoa ser muito mimada. Porra... Não pode ter um estrago e já vai trocar o carro. É que é foda também, né, cara? Porra... Vocês acham que eu devo trocar o para-brisa? O para-brisa custa 11 mil reais, tá? É... Arrumar tudo isso aí. Trocar o PPF. O PPF é caro pra pôr de novo. E se eu não me engano, quando você pinta uma peça, não pode pôr o PPF em cima mais. Porque repintura o PPF quando sai e a pintura vem junto. Acho que só pode pôr o PPF em pintura original, né? Tipo assim... Vai ligar o foda-se pro carro? Eu não consigo ligar um foda-se pra um carro desse. Esse é um carro que eu gosto de cuidar. Que eu gosto de manter. Que eu gosto de zelar. Por isso que eu até vim com a ideia louca de trocar numa M5, entendeu? Mas eu até fiz uma votação no Instagram. No Razook Backstage. Eu peguei... Falei, galera, o que vocês preferem? Vender a X3, vender o RS5, pegar uma M5 e um Uno? Ou ficar mesmo com a X3 e com a RS5? O povo preferiu a M5 e o Uno. Mas eu reitero e venho perguntar pra vocês aqui. Porque o motivo de eu querer fazer essa troca é justamente por eu ter destruído o meu sonho. O carro que eu mais curto eu destruí. Né? Eu deixei a amostra pra destruir. Nossa, eu fiquei muito triste. Já que já passou um tempo, agora eu tô mais tranquilo. No dia, eu tava muito puto. Mas é por isso que eu vim com essa ideia louca de querer trocar na M5, né? Ah, quer saber? Tipo assim, vou ficar com dois carrões esportivos em casa? Quer dizer, fica com um carro esportivo e um popular. Já pensei, né? Falei, ah, foda-se. Já estraguei o carro mesmo, vou pegar ele, então. Pensei só nisso, mas... Eu tô perguntando pra vocês, eu vou ler aqui os comentários, vamos ver o que vocês falam. E aí, diante desses comentários, eu vou tomar alguma decisão. Ou eu fico mesmo com o carro, aceito ele desse jeito mesmo, com as pedradas mesmo, com todos esses defeitos dele que eu fiz. Ou se eu troco e cuido melhor do próximo, né? E aproveito e trago um popular pro canal. Mas uma coisa é fada, galera, eu amei esse carro, cara. Eu amei ele mesmo. Mas acho que a M5 é mais legal, né, galera? Mas é isso aí, eu vou ler os comentários e vou... Como sempre, eu vou... Apesar de eu não ter pedido opinião de vocês pra comprar a X3, porque realmente eu amo esse carro. E eu amo a M5 também. Eu não comprei uma M5 antes porque eu fiquei com medo, era um carro muito caro. Eu tenho medo de comprar carro caro, apesar de eu ter comprado dois carros caros. Vocês vão falar, ah, tudo que você fala não faz sentido, mas... É que a gente tem medo, mas a gente acaba comprando. Tá? É... Mas eu queria uma M5 sim, cara. É meu sonho também, uma M5. É o carro mais top da BMW. Por que não uma, né? E a M5 existe projeto pra fazer com ela. Eu posso comprar uma M5 e fazer ela virar uma competition. Olha só que top, né? Se você for parar pra pensar no lado de projeto do canal, ela é até mais interessante do que a X3, né? Porque a X3, galera, eu comprei ela com o intuito não de fazer projeto. Lembra que eu falei isso pra vocês. A X3 eu comprei pro meu prazer. Sempre falei isso pra vocês, não falei? Mas que tal pegar a M5 e fazer ela virar uma competition, né? Mas é isso aí. Eu vou ler os comentários. Não vou tomar nenhuma atitude precipitada. Vamos ler aí e ver o que que fala. Mas só sei que eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu com a nossa X3, tá, galera? Apesar dela ter sido bem protegida pelo PPF, eu acho que não precisaria pintar, tá? Acho que só trocar o para-brisa resolve. Mas eu fiquei muito magoado. Fiquei mesmo. É isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quer dizer, espero que vocês não tenham gostado do vídeo. Porque eu não gostei de ter que fazer esse vídeo. Não gostei disso que aconteceu, não. Espero que vocês não tenham gostado do vídeo, então. Beleza, galera? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou, galera.